Não tem outra explicação, meu irmão, Botafogo está amaldiçoado, meu querido Botafogo está amaldiçoado, mas eu bem que te avisei, eu avisei que ia dar ruim, avisei que ia dar ruim, vou falar sobre isso nesse vídeo, a maldição do Botafogo, até porque eu já sei o que está acontecendo, vou dizer para vocês aqui, falarei também sobre a hipocrisia do senhor Nicolas Ferreira e esse papo furado de que defende liberdade de expressão, que ele, Paulo Cogos, esse pessoal fala, mas na verdade eles são grandes hipócritas, e falarei também sobre autoritarismo e imbecilidade e burrice, olha só, o vídeo está recheado, direto ao ponto, depois de te perguntar o seguinte, já treinou hoje, malandro? Filha, pergunta daí de trás se já treinaram hoje, por favor. Filhão, mete a caroça aí, pergunta se a rapaziada já treinou. Quem não treina acontece o que com a carcaça? Vai ficar preso gordo no caixão, né? Ninguém vai conseguir tirar do caixão. Meu Deus do céu, minha filha, essa aí ela pega pesado na mente de vocês, mas o papo é reto, se não treinou ainda, vai treinar, meu irmão, vai treinar. Saúde em primeiro lugar e vamos falar então, começar falando do meu querido Botafogo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? É sempre a mesma coisa, o mesmo desespero. Lá atrás, lá atrás, quando o Botafogo estava 13 pontos na frente, todo lugar que eu ia, o pessoal falava, E aí, já é campeão, né? Porra, pode encerrar o campeonato. Botafogo já é campeão, eu falava. Alto lá, carapalho também, meu irmão. Segura a peteca. Segura a peteca que a gente está falando de Botafogo. Botafogo, tudo pode acontecer. Inclusive nada. E vai ser nada, né, meu irmão? Botafogo chegou sem prometer nada e não entregou porra nenhuma. A verdade é essa. Não tem como você confiar num time que tem Diplácido numa lateral e Hugo na outra. Não tem como dar certo. Todos os gols que a gente está tomando, é tudo de cruzamento. O neguinho fica panguando lá. E por mim, segurava, eu ficaria com o Tiquinho Soares. Ficaria com o Júnior Santos, que não tem muita habilidade, mas está correndo, está com vontade. Segurava o Danilo no time e mais dois ou três e o resto, meu irmão, já dispensava. Era hoje. Hoje, pegava o pessoal do Sub-17 para jogar os últimos dois jogos. Aí já acabou. O campeão é o Palmeiras. Botafogo e o Flamengo deram as mãos ontem para entregar para o Palmeiras. E é isso aí. Agora, eu sei o que está acontecendo com o Botafogo. Deus está usando o Botafogo para castigar o Felipe Neto. É isso. Simples. Só que todo mundo, a nação alvinegra, está sofrendo de tabela. Porra, papai do céu. Não podia arrumar outro jeito, não? Não podia, sei lá, envenenar Nutella, alguma porra? Escolheu o Botafogo para castigar o Felipe Neto e acaba servindo de consolo, né? Porque ontem, quando eu estava puto, puto, eu pensei, nessa hora o Felipe Neto está puto também. E aí, fiquei mais satisfeito um pouquinho, mais feliz. Está dando certo por quê, meu amor? Porque eu vou virar. Mas todo mundo vai virar, meu amor. Não, mas é que tem um motoqueiro aqui, não. Esse aqui tu pode ir reto e tu vira para a esquerda. Meu cacete. Tá bom. É uma moto do lado. Então, Botafogo era isso. Agora eu vou falar, vou deixar o Nicolas Ferreira e Paulo Cogos mais para o final. Quero falar agora sobre autoritarismo. Vocês viram o vídeo da juíza do trabalho aqui de Santa Catarina surtando? Me chame de excelência! Me chame de excelência! Vocês viram esse vídeo? Pois é, se não viu, procura aí, juíza do trabalho de Santa Catarina. Ela expressa bem o que a galera do judiciário sente hoje, né? Sente que são deuses. São deuses. Ó, como você vai se dirigir a mim sem me bajular. Primeiro que esse papo de excelência, de ser uma presepada. Isso aí é da porra, meu irmão. Isso só serve para babar ovo um do outro. Uma moça dessa, uma senhora dessa, com essa atitude. O que ela tem de excelência? Não tem é porra nenhuma. Porra nenhuma. Aí foi afastada, o Tribunal Regional do Trabalho afastou ela. E agora saiu a notícia que ela é, inclusive, diagnosticada, faz tratamento para bipolaridade. Aí, meu irmão, uma mulher dessa, sem a mínima condição mental, psicológica, de porra nenhuma, nem de viver normalmente ela tem. Ela está decidindo o futuro das pessoas. Ela está julgando diversos casos. Ela decide o futuro de empresas e de funcionários. Olha só que loucura. Agora a pergunta que fica. Vão rever todas as decisões dessa moça? Lógico que não. Ah, e se acharem que ela não tem capacidade mais para exercer seu trabalho? Vão afastar ela. Sabe qual é a grande pena que essa galera sofre no judiciário? Aposentadoria compulsória. Ou seja, é aposentada antes da hora e fica recebendo o resto da vida. Aqui, mamãozinho. Gostoso, né? Vamos falar de burrice. Isso aí é autoritarismo. Agora eu vou falar de burrice em dois casos. Marina Silva, que é aquela que o neguinho descongela a cada quatro anos. Agora repreendeu um parlamentar porque ele usou o termo caixa preta. Não, a gente tem que achar a caixa preta. Alto lá, alto lá. Caixa preta é algo que acaba denegrindo. Denegrindo também não pode. Eu não sei o que ela falou. É pejorativo contra as pessoas pretas. Ah, meu irmão, porra, Marina Silva, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, que é nenhum, vai tomar no meio da tua olhota. Porra, caixa preta. Não pode falar mais pra caixa preta, não. Não pode falar caixa preta. Aí a outra lá, a irmã da Marielle Franco lá, não pode falar buraco negro. Isso é burrice, porra. Isso é burrice, ignorância. É retardo mental dessas pessoas. E o outro caso de burrice extrema também veio do, se eu não me engano, o nome dele é Wilson Lima, governador do Amazonas. Ele deu uma entrevista dizendo que está indo para a COP28 em Dubai. Lógico, com a sua comitiva. E quem está bancando? Quem está bancando? Fala pra mim. Vou dar três opções pra você. Eu, o Di Plácido ou o Chaves. Sou eu, porra. O Chaves é mexicano, o Di Plácido é argentino. Mas você está bancando também, fica tranquilo, porque é o povo que está bancando, né? De forma geral. Ah, não, mas é o povo da Amazônia. Não, não, mas tem dinheiro que sai daqui de Santa Catarina, vai pro governo federal e daí vai pro Amazonas, tá? Estou nesse rolo também, estou bancando também. E aí o cara vai pra Dubai com a sua comitiva e, segundo ele, ele tem uma reunião com o Jeff Bezos, da Amazon. E ele disse o seguinte, olha só, o governador do Amazonas, ele não apareceu lá da noite pro dia, o pessoal votou nele. Por isso que o brasileiro merece todo o cachorro que ia receber. Ele disse que ele quer perguntar o Jeff Bezos, e segundo ele, a Amazon usa o nome do estado do Amazonas e o estado do Amazonas não está ganhando nada com isso. E ele quer perguntar pro Jeff Bezos o que o Amazonas vai ganhar. Ele deve estar querendo royalties, né? Pelo uso do nome. Caralho. Gente, que doideira. Ele acha mesmo, o animal, ele acha mesmo que a Amazon está usando o nome do Amazonas e ele quer perguntar pro Jeff Bezos quando é que vai vir o... O que é que é que é? Porra, meu cumpadi, na moral. Esse animal, esse, porra, imbecil, é governador do Amazonas. O pessoal votou. Ele não entrou lá, pé na porta, agora eu sou governador. Não, o pessoal votou nele. Então você que é amazonense que votou nesse animal, nesse jegue, você merece todo o sofrimento do planeta. Não reclame nada. Nos próximos quatro anos você fica pequenininho. Não fala um ai. Não fale um ai, tá bom? Você votou nele. Bom, e agora vamos falar de Nicolas Ferreira e Paulo Cogos. Os dois caras que arrotam, né? Que são a favor da liberdade de expressão. Que é um absurdo. Que não sei o que. Vivemos numa ditadura. Que não sei o que. E vivemos mesmo numa ditadura do judiciário. Sempre falo isso aqui. Mas, mas, contudo, todavia, porém, eles defendem a total liberdade de expressão até a página 2. Até quando as pessoas divergem deles. Vocês lembram muito bem do senhor Paulo Cogos. Numa manifestação. O garoto foi dar uma zoada com ele. Porque ele pegou o fundão eleitoral. E ele chamou a polícia. Polícia! Polícia! Aqui, ó. Comunista. Prende ele. Prende ele. Ou seja, o garoto falou algo que ele não gostou. Ele solicitou que a polícia tomasse providências contra o garoto. Por algo que o garoto falou. Ou seja, liberdade de expressão para mim. E repreensão com o aparato estatal para você, se você divergir de mim. E o Nicolas Ferreira fez a mesma coisa ontem. Ele que gosta de lacrar. De botar apelido em todo mundo. De zoar. Ele mesmo fez uma lacradinha no parlamento. Botou uma peruca. Disse que o nome dele era deputada Nicole. E aí foi um rapaz lá na... Na... Na câmara lá. Nos corredores. E começou a zoar ele. E aí, Nicole? Não trabalha não? Não sei o que. Você não trabalha, Nicole? Falando que ele não trabalha. E... Chamando de Nicole. Realmente, o Nicolas, que eu saiba até agora, não aprovou porra nenhuma. Não apresentou porra nenhuma de projeto de lei de nada. E... Fica só lacrando. E aí o Nicolas começou a falar. Você está ofendendo um servidor público no exercício da sua função, não sei o que. E colocou a polícia legislativa para agarrar o cara. Novamente, liberdade de expressão para mim. Repreensão com o aparato estatal para você. Então, prestem muita atenção. A maioria das pessoas que diz defender liberdade de expressão plena, são as primeiras a tomarem atitudes autoritárias quando elas têm poder para tal. E mesmo quando não tem, elas tentam tomar através de assédio judicial. Eu, por exemplo, eu não fico aqui falando, ah, eu defendo liberdade de expressão pura, não sei o que. Mas eu, meu irmão, ninguém me xinga, me ameaça. Eu não processo ninguém. Eu acho que as pessoas têm o direito de falar. Ou seja, eu não fico arrotando igual esses malandros aí. Mas eu defendo muito mais a liberdade de expressão do que o próprio Paulo Cogos e o Nicolas Ferreira que ficam fazendo disso uma bandeira quando, na verdade, as suas atitudes provam o contrário. Então, meu irmão, fechando aqui com chave de ouro agora, essa presepada do Nicolas Ferreira, essa hipocrisia dele, do Paulo Cogos, dessa galerinha aí. E agora você vai fazer o seguinte, meu compadre. Tu vai dar um like nessa casa, você mesmo, ele quase bateu nesse acima. Porra, mas o idiota não dá sinal. Aí, ó, deve ser o governador do Amazonas. Dá um like nessa caceta aqui. Já se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E vai treinar, meu irmão. Não esquece. Um corpo que não treina é um corpo que adoece. Grande abraço e osso.